Maria, fã de género, dá cá um copinho. Não consegue. Maria, tens de conseguir. Chega, chega, chega. Chega o quê? Então eu te dei um copinho. Deita, deita, Maria, deita. Chega, chega. Bota vinho. É isso mesmo, bota vinho. Diga, espéria de Deus. Este problema é de ficar em carro. A Maria ou faz anos ou não faz? Ah, está com o aniversário bem molhado. Eu acho que você só vai conseguir beber se se levantar. Se não, experimente lá bebê-lo sentado. Eu faço de tomar banho. Eu não ia no chão, Maria. Eu não quero ficar. Vem aí atrás. A prova de que bebeu, que muita gente disfarçou há bocado. Ah, está bem bom. Olha, você ainda tem força, São Francisco. Ah, sim. Senhora, parabéns. E agora de lá de cá beba a aniversariante. Também só com uma mão. Oh, olha para isto. A aniversariante com as provas. Matumba, agora bebes tu. Hã? Não? Manda lá, Matumba. Não, é melhor não, Matumba. Estes são maus, não são? Não, não, não. Só gostas de cerveja preta, não é? Só cerveja preta. Dá cinco, Matumba. Dá cinco, Matumba. Cinco. Cinco. Dá cinco, dá. Dá cinco. Dá cinco, Matumba. Matumba. Está lá. Bem, então você está a fazer o quê? Agora tem que acabar aqui o vídeo. A mãe está preocupada, dizia para a aniversariante não me ver. A aniversariante hoje tem que partir o caco. Não quero que parta o copo. Nos dias de festa, nos poríba, ninguém te vê. Não, mas essa prenda não, essa prenda não vai partir. Sabe quem está a regar aqui? Essa oferta.